Depois desse vídeo, bullying nunca mais. Salam pessoal, tudo bem? Wesley Gimenez. Você em casa que sofre bullying na escola, no trabalho, é perseguido, fiz um vídeo especial pra vocês. Eu trouxe aí três dicas, três atitudes que você vai começar a tomar pra minimizar ou até mesmo acabar com o bullying, a perseguição que você segue na escola, na sua vida cotidiana aí, seja por quem for. Vou te trazer três etapas, três coisas importantes que se você seguir, eu garanto que vai diminuir ou melhorar muito o nível aí de perseguição que você sofre. Vamos começar pelo item número um, o item grupo. Lembre-se que o folgado, o valentão que comete bullying, ele quer se sobressair sobre as pessoas, mas na verdade ele é um covarde. Então, quando você está em grupo, a chance dele conseguir te atacar é menor. Assim como na natureza, você vai ver que o leão dificilmente ataca no momento onde as presas estão todas juntas, ele espera uma se desgarrar do grupo pra atacar, porque é mais fácil atacar uma presa isolada do que um grupo inteiro. O valentão que faz bullying pensa da mesma forma. Então, procure andar num grupo de pessoas aí que são seus amigos, pessoas que gostam de você, pessoas que vão te defender se for necessário, ou pessoas que vão te apoiar caso alguém tente fazer uma piada de mau gosto, ou até algum contato físico mais próximo. O valentão não vai se sentir tão seguro estando isolado no meio da sua turma. Então, cuidado pra não ficar isolado e ser vítima de um valentão. Tente permanecer perto de pessoas boas, pessoas que gostam de você, pessoas que têm mais afinidade com o seu estilo de vida. Segunda coisa extremamente importante, eu diria aí uma das principais, linguagem corporal. O valentão muitas vezes quer se aproveitar da pessoa que passa aquela imagem de fraqueza, de insegurança, alguém que não sabe se defender, alguém que não vai se defender. Então, a postura lá curvada, cabeça baixa, enfim, tudo que mostra que você está com a sua estima baixa, vai ser um motivo a mais pro valentão te importunar. Então, tem que se manter reto, cabeça reta, ombros pra trás, né? Muitas vezes você aumenta o seu volume com a mão na cintura, não é pra você ficar com o nariz em pé, não é nada disso. Mas, cabeça reta, coluna ereta, né? Peito pra fora, barriga pra dentro. Andar com passadas firmes, né? Você tem que mostrar confiança, não andar cabeça baixa, né? Andar troncho, a gente brinca, andar troncho, andar desajeitado. Quando você anda desajeitado, você passa a impressão de uma pessoa que tem má coordenação motora. E, na evolução, né, humana ou até animal, má coordenação motora quer dizer uma pessoa que luta mal, que se defende mal, ou seja, uma presa fácil. Você tem que se mostrar uma pessoa coordenada. Anda firme, anda bem, fala firme, fala forte, olha nos olhos, né? Não fica olhando pra baixo, olha nos olhos da pessoa, fala firme, fala com convicção, né? Manda se afastar, vai pra trás, sai de perto de mim, fala firme. Você vai começar com a sua linguagem corporal a ganhar respeito de forma, muitas vezes, inconsciente, né? No seu agressor. E a última etapa, né? Talvez aí até politicamente incorreta eu falar isso aqui no vídeo, mas é um fato. E nesse vídeo aqui eu trago verdade pra vocês, não trago politicamente correto. Claro que funciona é o enfrentamento. Quando nada mais está funcionando, quando você está em grupo, quando você expressa uma linguagem corporal confiante, quando isso já não está resolvendo, já passou do limite, procure uma autoridade competente, né? Procure os seus pais, o diretor da escola, a polícia, se for necessário. Mas, muitas vezes, se isso não resolver, o enfrentamento talvez seja a sua última arma à disposição. Essa aqui é a mais perigosa, porque você pode se machucar, mas, muitas vezes, quase sempre, você acaba com o bullying. Eu brinco assim com meus alunos, né? Com meus amigos. Em último recurso, enfrenta. Nem que tiver que sair na porrada com o cara, saia na porrada com ele. E eu garanto que ele não vai mexer mais com você. Ah, e só apanhar? Não importa. Você pode até apanhar. Acerta uma porrada bem dada na cara dele também, mas você pode até apanhar. Mas, se você acertar uma bem dada nele, o cara fica com medo da próxima vez de tomar outro soco. O valentão, lembre-se, ele também é um covarde. Então, ele não quer ficar enfrentando aquela pessoa que, a qualquer momento, vai confrontá-la, vai sair no corpo a corpo com ela, vai entrar no combate físico. Isso é desgastante, isso é perigoso para ele, né? Existem muitas outras pessoas que já são vítimas e que não vão reagir, que não vão se defender. Então, para que ele vai ficar brigando com você, entra em luta corporal com você, se tem dezenas de outras pessoas que não vão se defender, que vão baixar a cabeça. Mas, lembre-se, não estou dizendo para você sair batendo nas pessoas por aí. Estou dizendo que, como último recurso, às vezes, será necessário enfrentamento. Essa é uma decisão que você vai ter que tomar, tá? Se você for contra esse tipo de abordagem, não faça, tome a melhor decisão que você achar. Se você não aguenta mais e já passou por todas essas etapas, talvez o enfrentamento seja o que esteja faltando para mostrar para o valentão que você também sabe se defender e que ele também vai sofrer as consequências por te agredir. E aí, gostou desse formato de vídeo? Se você gostou, deixa aqui nos comentários, quero ver mais vídeos assim, para eu gravar para vocês sobre outros temas. E lembre-se, no nosso livro Manual Caveira de Defesa Pessoal, tem muito mais conteúdo, tem muitos outros temas que vai te ajudar no seu dia a dia para defesa pessoal, para combate, você que gosta de artes marciais, enfim, um livro completo. Vai ficar no nosso site, www.cramagacaveira.com.br E também aqui o link na descrição desse vídeo. E aí, vem ser caveira!